Atenção, a notícia é urgente, viu? Vamos agora para um... direto para as ruas da cidade, vamos com o Bruno Protássio, porque tem informação para você, atenção. Vamos, olha, olha, posto de saúde do Feitosa, acabamos de receber informação, foi arrombado novamente, em um curto intervalo. Levaram o quê, meu querido Prota? Olha, Tiago, mais dois computadores e esse é o segundo roubo em 15 dias. Nós estivemos aqui, pouco mais de 15 dias, nós estivemos aqui no dia 1º de março e relatamos que houve uma invasão na unidade de saúde, que é a José Araújo Silva, que fica aqui no bairro do Jacintinho, com o Feitosa. E essa unidade, na ocasião, tinha sido invadida no final de semana. Agora, a situação muito parecida. Ela foi invadida também neste final de semana que passou, provavelmente no domingo, já que a unidade estava fechada. Os trabalhadores só perceberam assim que chegaram para trabalhar nesta segunda-feira. Então, uma porta foi arrombada, dois computadores foram levados aqui do local e os funcionários constataram assim que chegaram. Na ocasião, quando eles, da última vez, quando houve a primeira invasão, eles, inclusive, levaram alguns itens aqui da unidade, do posto de saúde, e ainda danificaram as vacinas que estavam guardadas aqui. Deixaram as geladeiras onde eram armazenadas as vacinas abertas e, consequentemente, esse material todo foi prejudicado. Aqui, na unidade, o diretor nos informou que, desta vez, apenas os computadores foram levados pelos bandidos que invadiram. A suspeita que ele tem é que eles tenham invadido o local pela creche que fica ao lado. Eles podem ter pulado o muro. Sendo assim, essa é a suspeita de hoje. Nós estamos aqui com o Flaviano de Moraes, que é diretor do posto de saúde. Flaviano, bom dia. Como foi, desta vez, esse segundo roubo? Chegou logo a ser aqui. A primeira porta aqui estava arrombada, só que levaram dois computadores. Eles não conseguiram entrar dentro da unidade porque a gente reforçou a segurança. A gente solicitou a secretaria, a secretaria mandou o pessoal vir aqui, a gente reforçou dentro a segurança, eles não conseguiram entrar dentro da unidade. Eles pularam aqui, conseguiram só arrombar uma porta. E o resto a gente fez. Como a gente já tinha reforçado a segurança, o pessoal da secretaria veio aqui, reforçou a segurança, não teve como ele entrar dentro do posto mesmo. Ele só entrou aqui nesse ônibus, tem um acesso aqui. Mas dentro do posto eles não conseguiram entrar. De qualquer forma, é um prejuízo, né? Isso mesmo. Aí só conseguiu entrar aqui, levou dois computadores. Graças a Deus não conseguiu entrar dentro da unidade. Por causa do reforço que a gente fez na segurança das portas, colocamos grades lá dentro das portas e não conseguiu entrar mais. É uma situação que chama atenção, né? Em um intervalo tão curto, duas invasões. Isso. A população tem que nos ajudar, né? A população aqui serve desse posto e às vezes, Bruno, o próprio, a própria família desse meliante que vem aqui assaltar precisa de atendimento a essa unidade. O reforço da segurança também é necessário aqui, principalmente nos finais de semana, né, Flaviano? Porque é mais uma vez que acontece da mesma forma. O reforço da segurança pública no final de semana era muito importante aqui, porque a gente vê que os meliantes, eles só vêm na madrugada e entram e conseguem, mas graças a Deus, como já disse anteriormente, eles não conseguiram entrar dentro, porque a gente reforçou a segurança das portas lá dentro da unidade. O boletim de ocorrência foi feito? Vai ser feito? Estou indo para a delegacia agora fazer o boletim de ocorrência. E também, se possível, vai tentar reforçar essa parte da segurança? Agora essa de cá a gente já vai aumentar a segurança dela para não haver mais furto e trabalhar, né? Para a população, pela comunidade. Verdade. Obrigado, viu, Flaviano, pelas informações. Flaviano, que é diretor da unidade, conversou com a gente agora, disse que vai fazer o boletim de ocorrência, reforçar mais uma vez a segurança, porque eu vou reforçar. É o segundo arrombamento, a segunda invasão, neste intervalo curtíssimo, do dia 1º de março, quando nós estivemos aqui e registramos o 1º, até agora, dia 22 de março. Volto com você, Tiago.